Olá, os capixabas! Eu estou aqui no Ministério, ao lado da nossa ministra Tereza Cristina, que tem um recado para falar com todos nós. Olá, meus amigos capixabas! Amanhã estarei aí com o deputado Evair, nesse grande evento do café, para debatermos vários assuntos de interesse do setor, desse setor tão importante que é a cafeicultura do nosso país e do nosso Espírito Santo. Olha, a ministra assumiu o convite comigo aqui, vamos arrumar uma peneira para a ministra, colocar a luva nela, falou que quer colher café, né esse ministra? Se o dedo quebrado permitir! Grande abraço!